Contar a história de Quirinópolis é contar a história de um povo valente e trabalhador, cheio de alegria e vontade de progredir. Tudo começou em 1832 com a chegada da família de João Clisóstomo, um desbravador que partiu de ouro preto e se instalou com seus escravos entre o Córrego Água Limpa e o Rio São Francisco. Em 1843, José Vicente de Lima e José Ferreira doaram área para a construção da primeira capelinha de Nossa Senhora da Abadia, passando a chamar Freguesia de Nossa Senhora da Abadia. Em 1910, a capelinha dá lugar à velha Igreja matriz, construída por José Quirino e em sua homenagem em 1931, recebe o nome de Quirinópolis, tornando-se cidade no ano de 1946.